Olá queridos irmãos e irmãs Ciao cari fratelli, sorelle, amici, siamo qui per un altro tutorial del momento quotidiano, oggi vedremo la settimana 3 del libro 5, questa serie, la nostra missione, l'edificazione del corpo di Cristo, il titolo del volume, è la verità assoluta, la verità assoluta di questo universo è Dio, Dio è la verità assoluta dell'universo e lui trasmette questo messaggio a noi, ci riempie di verità, di realtà e ringraziamo il Signore per questa settimana perché ci fa vedere è proprio questo che il Signore sta producendo nell'universo, un nuovo uomo, reato secondo Dio, in giustizia, in santità, che vengono dalla verità, che provengono dalla verità questo sta facendo il Signore con noi, ci sta facendo come la Chiesa, il nuovo uomo, il nuovo uomo collettivo, che ha la realtà di Dio in sé, alleluia ma siamo stati creati secondo Dio, in santità, in giustizia, che viene dalla realtà di Dio e questa realtà di Dio inizia con, arriva a noi mediante la grazia di Dio per questo, nel giorno di lunedì, ricordiamoci che le benedizioni di Dio nel capitolo 1 di Vifesini sono la propria grazia Dio ci ha benedetto con ogni sorta di benedizioni spirituali nelle regioni celesti in Cristo e queste benedizioni, nel padre del figlio e dello spirito, sono la propria grazia di Dio che ci arrivano il Signore ci sta riempendo con la sua grazia e questo vuol dire che noi possiamo un'altra volta accedere a Dio eravamo lontani da Dio, Dio era lontano, inaccessibile nelle regioni celesti ma grazie siano dato al Signore, mediante la sua misericordia, la sua grazia ha fluito e venuto dal cielo per raggiungerci ma questa grazia è il proprio Cristo, il proprio Signore che ci porta ogni cosa che Dio è lui ci ha portato l'accesso a Dio oggi abbiamo raggiunto ciò che non si poteva raggiungere una volta il Signore, un giorno il Signore divenne un uomo morì sulla croce e divenne lo spirito e come lo spirito che vivifica lui entrò dentro di noi questi fiumi di acqua viva installò un fonte questi fiumi di acqua viva dentro di noi e oggi sgorgono da noi per le persone e questa grazia di Dio non soltanto ci arriva ma fluisce per mezzo di noi per arrivare alle altre persone e mentre questa passa per noi ci trasforma portando la realtà di Dio e il Signore ci sta parlando, fratelli che noi dobbiamo essere della grazia di Dio questi dispensatori di tutte queste benedizioni celesti che il Signore preparò per l'uomo lui ha bisogno di canali per che queste benedizioni arrivino a tutti affinché questo succeda il Signore è stato il primo canale della grazia lui ha raggiunto ogni persona che era qui quando il Signore è venuto e dopodiché che il Signore è morto e risorto lui installò questo fonte dentro di noi ognuno di noi può essere questo canale uno di questi canali come è stato l'Apostolo Pietro nell'inizio di Atti 2 dopodiché al suo fratello l'Apostolo Paolo come un dispensatore come si dice in capitolo 3 di Efesini ci fa vedere che il Signore ha bisogno la necessità di avere i suoi dispensatori affinché le sue benedizioni siano date a tutti gli uomini cioè arrivano a tutti gli uomini mi do più di questo devo fare ognuno di noi questi canali per questo noi dobbiamo essere questi canali del Signore tu e io siamo stati chiamati dal Signore per essere una benedizione non siamo quelli canali che soltanto ricevono la grazia di Dio ma anche diamo agli altri preghiamo per gli altri diamo la parola profetica siamo coloro che fanno fluire e per metodo di questo sono trasformati nella fine del lunedì c'è una grande chiamata una convocazione affinché tutti noi diventiamo questi canali che sono cooperatori di Dio mediante una convocazione dai più giovani ai più vecchi per essere questi valenti di Davide questi adolescenti che possono diventare questi valenti che fanno l'opera del Signore che seguono come canali la grazia di Dio e i fratelli più maturi possono aiutarci con la sua esperienza di cooperare affinché il Signore possa avanzare di modo più veloce e più oggettivo grazie al Signorato Signore lui ha posto per tutti noi luogo per noi come canali della grazia di Dio per raggiungere tutti gli uomini questo è meraviglioso e dopo di martedì vediamo il capitolo 4 di Efesini in speciali versetti 13 alla 16 e lì c'è il fluire della grazia che ci porta a avere unità della fede e questa unità della fede è in verità ciò che il Signore preparò per la sua Chiesa per il dispensare della grazia il fluire di questo fiume della grazia il Signore sta producendo un nuovo uomo la Chiesa come l'abitazione di Dio come il suo corpo il suo corpo mediante questa grazia che fluisce in ognuno di noi lui sta portando sotto l'autore il suo capo ogni cosa per essere sotto lui perché? perché lui desidera fare questo corpo formare questo corpo e avere ogni cosa sotto i suoi piedi per questo Cristo diede Dio diede a Cristo come capo della Chiesa per essere sotto la sua sottomissione la sua autorità avere tutto sotto il controllo di Dio sottomessi al governo di Cristo questa Chiesa 100% sottomessa a Cristo sotto il capo di Cristo piena della realtà di Dio della pienezza di Dio è questa unità della fede quando cresciamo e cerchiamo la crescita di vita cosa succede? il Signore ci porta sempre più vicino alla unità della fede e saremo questa Chiesa come questo corpo un collettivo saremo saremo quelli che potranno maturare ogni giorno e per questo ma cerchiamo di crescere oggi quando rivementiamo questi canali della grazia non soltanto riceviamo ma anche fluiamo agli altri il Signore ci fa crescere in vita non siamo quelli che 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 e A conhecimento bíblica é bastante para nos maturar, não é uma conhecimento bíblica que maturamos, não, não só recebemos a graça, mas temos que fruir a graça das outras pessoas, isso nos faz crescer, isso nos faz maturar, como já disse na semana anteriormente, não somos como o mal morto, que só recebe água, mas ele não pode crescer nada, não pode crescer de plantas, de pesas, não há água, não pode sair, nós somos como canais que fluiçam, toda a graça que recebe, que vem, toda a graça que nos chega, nos riempie da realidade de Deus, de tudo que Ele é, e quando vem de nós, chega às pessoas, esse é o processo que nos faz maturar, Por isso, irmãos, não é só um que recebe a conhecimento, mas que transmita a vida aos outros, somos todos canais da graça, para que essa vida divina possa crescer em nós, a vida divina possa ser sempre adiante a nossa pessoa, para que o Senhor possa tornarei presto, produzindo esse novo homem, é muito importante que nós divinamos esses que valem a palavra, porque é mediante a palavra que a palavra nos chega, que a graça nos chega, e mediante a palavra vem depositada a graça em nós para salvar as pessoas, como nós já vimos muitas vezes em Isaías 66, esse amor, esse amor, que é rivolto à palavra de Deus, a palavra que Deus dá à Sua Chiesa, a palavra profetica, uma palavra que dá direção, que para o momento em que estamos estamos, essa palavra é muito especial, e nós temos que valorizar ela, podemos estar de tudo isso, tudo isso que se encontra, toda a revelação, isso nos faz maturar e diventar pessoas que vivem com uma direção clara, com um objetivo certo, não somos mais, não somos aqueles que têm ensinamentos diferentes, que seguem outros ensinamentos, também se são bíblicos que podem distrairmos do que o Senhor nos está comandando, esses outros ensinamentos terminam por não produrre o novo homem, porque não transmitam a graça de Deus, o que o Senhor quer dar ao seu momento em que o momento, é pleno de opiniões humanas, de conceitos naturais, de eloquência humana, e também de filosofias humanas. Frateri, nós somos aqueles que valutam a palavra, que amam a palavra que vem da boca de Deus, a palavra de Deus está dizendo, o que o Senhor está dizendo a nós hoje, recebemos essa palavra setemana, depois setemana, com um mediante do movimento cotidiano, com a direção, na nossa vida, fratelos, hoje há direção, porque? Porque? Porque a nossa direção vem da palavra. Em Efésios 4, 13, 14, vemos que, afinal que todos chegamos à unidade da fé e da plena conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homens, fatos à altação da estatura perfeita de Cristo, para não sermos mais, como crianças, para não sermos mais, como crianças, como crianças, portados, aqui e lá, por um evento de doutrina, aqui e lá, por um evento de doutrina, para a fraude dos homens, pela astutia deles, nas artes sedutárias do errores. Uma criança que não tem maturidade. Não somos tão sbalutados, como bambinos, que não há maturidade. Fratelos, o Senhor quer sermos maturos. E como ele te faz maturos, o que te faz maturos? Seguir a palavra do Senhor. Não sermos distrados, como Paulo disse a Timóteo, ele enviou a Timóteo a Efésios para avertir as pessoas que ensinavam coisas diversas, diversas do que o Senhor estava falando, por meio de Paulo, que promoveu a graça de Deus, dispensado pela graça da economia de Deus, Deus dando-se para o homem. Então, quando nós recebemos essas palavras, nós somos edificados, nós crescemos, temos uma direção para a nossa vida, e o próprio Deus vem depositado dentro de nós. Isto deve ser produzido, o novo homem, dentro do nosso cuore assoluto, e dá a palavra que o Senhor nos está dando, é o dia de hoje. É o dia de hoje. Isso será uma benedição para a nossa família, e também para a Igreja. Graças a Deus, Senhor. A primeira letra de Pietro, a segunda letra de Pietro, 2,19. Hemos já letido muitas vezes, a palavra profética, é como uma candela que brilha, que em um dia de tenebre, hoje, é uma lâmpada esplendente em lugar escuro. É a palavra profética, é uma direção para a Igreja, até o momento que o Senhor torne, ou seja, quando o ponto do dia, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, o vencedor no dia, ou seja, isso nos dará direção. E no versículo 15, chegando no dia, nós chegamos ao dia, no dia no dia, no dia, no dia no dia, no dia no dia, seguindo a verdade e ao amor, crescemos juntos em Ele que é o o Cato, em Ele que é, que é Cristo. O que se torna esta semana é, O amor é a base, a raiz e o ambiente de obra de Deus. Aleluia! O obra do Senhor é uma base, uma raiz, um ambiente em que pode ser feita. Ora, toda essa base de essa raiz, da onde vem a força, a sua energia, todos os seus nutrientes, o ambiente em que é produzida, é o amor de Deus. Obrigado Senhor, é assim que devemos viver. O corpo de Cristo é edificado em esta sfera de amor. Não é uma sfera separada de Cristo, mas sendo plenamente do amor de Deus. Deus e o seu amor não é só um conceito romântico como se conhece no mundo. O amor é o próprio Deus, o próprio Senhor. Quando estamos plenamente do Dio, da graça, recebemos este rio que fluice dentro de nós, nos vivemos em amores. Este amor é o que você riempie. Diventa a nossa motivação, a fonte de tudo que fazemos. Nós temos precisão de isso, fratele. Seguimos a veridade em amores. E graças a Deus, Senhor. A veridade aqui, seguindo a veridade em amores, significa que devemos procurar crescer em vida para ser plenamente do amor de Deus. O versículo 16 fala, da Lui, nós somos colegados, com eles. Se diventamos um, prediquemos o Vangelo insieme, ganhemos cura das pessoas, nós. Se vivamos na vida da Chiesa insieme, tanto mais nós fazemos isso, temos a vida da realidade de Deus em nós, tanto mais nós somos colegados, somos conhecidos, cada membro do corpo é colegado a todas as juntas. Como membro do corpo de Cristo, o Senhor nos está edificando, nos colegando, e estamos ali colegados. E isso é maravilhoso, porque aqui fala, colegados, e conhecidos, este connesso é para dar estabilidade, estabilidade. Nós somos esses que são os fratelos insieme, insieme a todas as juntas, mediante o apoio fornido por todas as juntas. O Senhor está trabalhando dentro de nós para pulirmos de tudo o que é curado, para que diventamos esses elementos que vinculam os outros, colegados com os outros, para que a Igreja possa fazer a obra de Deus, fazer a voluntária de Deus, que o Senhor está fazendo em todos nós, e chegamos agora no capítulo 17 ao 24, que é o ponto central do mensagem de esta semana, em todos os versículos, nós lemos sobre a verdade, esses versículos nos fazem ver o que é a verdade, esse novo homem que Deus está produzindo, vem produzido mediante a realidade, pela verdade, e no versículo 17 fala, então, eu digo e atesto do Senhor, não comportarão mais como se comportam os pagãos na vanidade dos seus pensamentos. primeiro de continuar, nós temos que ver que a verdade que Deus quer que andamos é o próprio Dio, soltanto Dio é a veridade, é a realidade nesta universidade, nesta universidade, soltanto Dio é reale, soltanto Dio é reale, allora, em Ebrei 11,3, lì, diz que o Senhor, porque nós entendemos mediante a fé, o universo é sido formado mediante a palavra de Deus, por fé, entendemos que os mundos são estados formados da palavra de Deus, pois as coisas que se vêem não foram tratadas de coisas aparentes, ou seja, Deus criou qualquer coisa, partindo da sua realidade, antes de criar qualquer coisa, que era no universo, era Deus que era a própria realidade, da esta realidade, que é invisível a nós, Deus criou qualquer coisa, mediante da fé, que entendemos que ele fez isso mediante a sua palavra, a palavra de Deus, porta à existência das coisas que são da realidade de Deus, que é a existir, a ser concreto, que era Deus, mediante a sua palavra, ele criou o mundo, mediante a sua palavra, sótanto aquilo que era na realidade de Deus, agora, devenu vero na sua creação. da sua realidade, a sua realidade, a sua realidade, a sua realidade, em Giovanni 1, 14, este versículo, que conhecemos bem, é maravilhoso, este versículo, Giovanni 1, 14, a palavra, e a palavra se fez carne, e abitou entre nós. e a palavra é diventada carne, é abitada por um tempo entre nós, plena de graça e de verdade, de realidade, o Senhor é a própria palavra, a palavra habitou entre nós, plena de graça e de verdade, e nós contemplamos a sua glória, a glória como de um unigênito do Padre, que a graça do Padre te portou a realidade, a verdade, de Deus e esta realidade está producendo dentro de nós a glória de Deus, a glória de Deus vem produtada dentro de nós finché esta glória prenderá toda a nossa vida finché Ele tornerá. Nós lascemos que a palavra lavore dentro de nós, nós permitimos que isto apari dentro de nós e nós cherchamos a palavra pratiquemos a palavra fruímos a palavra para outras pessoas e isto opera em nós transmitindo a realidade de Deus transmitindo dentro de nós tornando aos versículos de Efesín 4 Efesín 4 do final do versículo 17 parla que que não devemos comportarmos como os pagãos Apocalipse 12 que é o antigo serpente que a capacidade que as coisas que as coisas que as coisas não são verdade que as coisas que não são verdadeirão podem entrar no homem satana é riuscito a mettere la bugia tudo que não é vero no uomo por isso o uomo iniziou a ter pensamento vano de vanidade e 18 continua uma inteligência otenebrada não pode entender as coisas de Deus é estranha a vida de Deus é lontana mediante é motivo da ignorância que é em loro motivo do indurimento do loro cuore o uomo divene insensível das coisas de Deus agora o que acontece daqui as coisas começam a vencer em menos e se havendo perdido o sentimento se abandonaram a dissoluteza fino a cometerem uma espécie de puridade com a veridade insatiable quando o homem se colgou do o de Dio apriu a porta affinché ogni coisa negativa possa potesse entrare e no capitolo 1 de Romani vedemos que tudo isso vem mediante a mancância da veridade a mancância da autoridade de Deus portou o homem da versículo 18 fino ao 32 non lego non lego lego romani 1 altrimenti sarà molto estenso il video ma possiamo vedere che l'uomo fu pieno di ingiustizia l'uomo rifiutou a veridade que não lego de ingiustizia completamente espolhado da santidade de Dio a razão da mancância de santidade de ingiustizia l'impuridade tudo isso por razões da mancância da realidade de Dio e em Romani capitolo 2 lego lego questo versículo ci fa vedere che Dio Romani 2 2 ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli que fanno tali coisa conforme a veridade não é soltanto de quelli que se fa ou não se fa ma é se a vida de aquela pessoa a veridade a realidade a Dio se é a Dio allora será provada na nossa vida deve estar piena de Dio porque é importante altrimenti cadremo na vida de fazer atenção ao nosso comportamento o Senhor quer que tenhamos realidade que nós recebemos todas as benedizioni nas regiões celestes que Ele já nos dá e somos collegados mediante a parola tudo o que Dio é toda a sua realidade a sua glória mediante esta parola será aggiunta a nós como veridade como realidade e seremos provados da Dio que meraviglioso fratele semplice é acessível não é necessário ser forte potente não é necessário ser inteligente basta estar con a sua Dio recebendo da parola e para estar aprovados davanti a Dio temos precisão de ser limpar da realidade de Dio collegados à realidade de Cristo tornando a Efesini 4 versículo 18 não é vero? É con inteligência nebrata e straneia a vita de Dio motivo de ignorância que é o motivo de inundir do cuore e se avendo perdido ogni sentimento se abbandon alla desluteza fino a cometere ogni specie di impurità con avidità insaziabile l'uomo fino a un punto combatteva per non cadere ma diventato insensibile e versículo 20 diz ma voi non é così che avete imparato a conoscere Cristo aleluia o Signore ci está portando a imparar a conoscere Cristo non é vivere como Lui vivrebbe é muito mais é muito imparar Cristo a recepere o próprio Cristo é Cristo vivendo em nós é Cristo essendo conformados à imágenes de Cristo é nós diventando como Lui é por mezzo da grazia de Dio que trasmete que que é la grazia de Dio dentro de nós e questi elementi de vida de nature de Dio ci fanno como Cristo isso é imparar Cristo compreende Cristo todos todos o dia devemos riempir da parola immergere na parola profetica mangiando la facendo di esta parola ci dia a rivelazione de ciò que o que que o a natura de Dio seja produta em nós fa con que a persona de Dio seja lavorada dentro de nós e isso significa que Cristo habiterá dentro de nós controlando o nosso essere se trova em Fesini 3 6 17 e faccia si de Cristo habite per mento de la fede nei vostri cuori e signore vuole stare in tutto il essere nella volontà emozione in tutto quanto tanto più questa parola viene depositata in noi questa grazia fluisce noi per medio di noi più questo Cristo abiterá nei nostri pensieri i nostri pensieri erano vuoti erano pensieri di vanità ma quando Cristo abita la nostra mente alleluia i nostri pensieri diventano dei pensieri di Cristo quando la nostra volontà la nostra decisione non è uguale alla volontà di Dio ma quando questa parola guadagna il nostro essere spazio dentro di noi Cristo diventa la nostra volontà la nostra emozione abita tutto il nostro essere Cristo abita nel nostro cuore di fa la realtà di Dio è aggiunta a noi Efesini 4 versetto 21 dice seppure le avete dato ascolto in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù Cristo fratelli è l'unica verità di questo universo la unica realtà soltanto Cristo è tutto ciò che noi abbiamo bisogno di avere più di questo Cristo in noi tanto più Cristo abita in noi noi più impariamo a Cristo e ciò che succede è che Cristo questa verità di Dio viene depositata in noi e ci guadagna continuando nel senso che avete imparato condotta di prima espogliarvi del vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e oggi il Signore sta portando questa realtà che ci sta pulendo ci sta mettendo insieme e unindo nella Chiesa in questo nuovo uomo che è Cristo come la sua personalità e tanto più abbiamo della realtà di Dio tanto più abbiamo la personalità di Cristo nella Chiesa Cristo diventa quello che comanda la Chiesa questo diventa colui che sta in ogni cosa nella Chiesa questa meravigliosa fratelli per questo il Signore sta lavorando questo nuovo uomo in noi quando ci spogliamo di ciò che è vecchio del vecchio uomo cioè cos'è quello che abita nella vanità in questa impurezza ma quando siamo collegati alla autorità la verità di Dio noi riceviamo l'autorità di Dio e questo ci porta a diventare un nuovo uomo versetto 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 avete imparato quando concerne la vostra condotta di prima spogliare del vecchio uomo che si colombi secondo le passioni ingannatrici cioè le passioni ingannatrici le passioni della carne come ho detto prima Giovanni la concupiscenza degli occhi della carne non cadiamo in questo siamo quelli che si riempiono della verità mentre la sua parola noi ci rinnoviamo secondo lo spirito della nostra mente il Signore vuole rinnovare la nostra mente penetrando ogni parte della nostra mente in questo nuovo uomo versetto 24 e rivestire l'uomo nuovo che ha creato immagini di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità qui c'è qualcosa meravigliosa questo uomo è creato secondo Dio l'immagine di Dio Adamo è stato creato all'immagine e semillanza di Dio ma questo uomo questo uomo collettivo che è la Chiesa che è stato creato secondo Dio cioè d'accordo con Dio è stato prodotto dal proprio Dio lavorato dentro dell'uomo questo fratello è meraviglioso la realtà di Dio lavorato dentro di noi che produce questo nuovo uomo creato secondo Dio in giustizia e santità la mancanza di giustizia e santità fa con che l'uomo si riempie di ogni ingiustizia di un'impurezza tutte quelle cose di un'impurità che fa tutto quello che abbiamo letto prima ma quando l'uomo inizia a ricevere la grazia di Dio questa grazia di Dio ci porta alla giustizia ci porta alla santità di Dio quando riceviamo la parola la parola fratelli è piena di grazia piena di realtà e trasmette la giustizia e la santità di Dio dentro di noi cosa succede? succede che si inizia a produrre la verità in noi e questa verità genera un nuovo uomo il nuovo uomo si è creato secondo Dio in giustizia e santità che provengono dalla verità procedono dalla verità la verità ci riempie dalla sua giustizia e santità e alla fine di questa settimana abbiamo questi versetti di salmi 89 e 14 che giustizia e santità sono la base del piano di Dio giustizia sono la base del trono di Dio che Dio può fare il suo regno sulla terra la sua autorità l'autorità di Cristo sarà una realtà del Signore potrà tornare fratelli che il Signore benedica a ognuno di noi inventiamo quelli che ricevono la parola un amore per questa praticano la praticano non soltanto come conoscenza biblica ma sono pieni della verità della realtà di Dio toccando la parola nello spirito facendo l'immersione lasciando che questa parola ci illumini lasciando che questa parola ci conduca possa condurre a portare la grazia a altre persone che questa parola ci porti a essere dei canali che fluiscono la grazia alle persone cresciamo maturiamo e la giustizia e la realtà di Dio saranno stabilite in noi e saranno pieni della Lui saremo un nuovo uomo per la gloria di Dio assinché Lui possa tornare il Signore benedica a te e la tua famiglia che possa avere più realtà di questa parola Gesù è il Signore